Salve galera da POP ARTS Falo aqui de Bom Jesus da Lapa na Bahia Meu produto acabou de chegar e de imediato já fui logo instalando Fiquei super satisfeito com a qualidade do produto Um nível muito bom Vocês podem ver aí Muito, muito bom E melhor ainda foi a felicidade do meu filho que está aqui Que viu o produto aí na rede social e pediu Está ele aí João Pedro, feliz demais Estou super satisfeito aqui com o produto Eu pedi de Hora de Aventura Para quem não sabe é um desenho que vai sair em vários canais E eu estou super satisfeito, muito feliz Está aqui, chegou antes da data É isso aí É isso aí Valeu galera Eu recomendo Grande abraço